Todo mundo adora música, pois existem tantas maneiras diferentes de apreciá-la. Alguns preferem pôr ouvir, enquanto outros dão um passo adiante e se tornam parte dele. Algumas dessas pessoas são as que realmente tocam um instrumento ou compõem uma música. Pode ser um hobby ou uma escolha de carreira. Independentemente do motivo, sabemos que a música faz parte da vida humana, e ela está por toda a parte. De acordo com um estudo da Universidade do Sul da Califórnia, os alunos que aprendem a tocar um instrumento musical, tem um desenvolvimento cerebral mais rápido. Os alunos também observaram melhorias nas habilidades motoras, escuta, desenvolvimento sensorial e autoestima. No entanto, existem centenas de tipos diferentes de instrumentos, que as pessoas podem aprender a tocar. Mas entre tantos, quais são os mais populares? Nesse vídeo vocês vão descobrir quais são os 10 instrumentos mais tocados do mundo. Então, se você não for inscrito no canal, se inscreva, e não se esqueça de deixar o like para valorizar o vídeo. Dito isto, vamos lá! Trompete Ficando aqui na lista em décimo lugar, e é difícil de acreditar que o trompete seja um dos poucos instrumentos de metal, e o primeiro instrumento de sopro na lista dos 10. No entanto, é um dos instrumentos musicais mais antigos que existem. O trompete pode ser tocado por bandas de metais e jazz, acompanhado por outras pessoas ou solo. Ou ser fácil de levar e barato. Isso ajuda a torná-lo muito mais gostado. Especialistas dizem que 10 anos é uma ótima idade para começar a aprender a tocar. Clarinete Parte da família dos sopros, como a flauta, o clarinete é encontrado em vários ambientes musicais diferentes. Geralmente é acompanhado, mas você ainda pode tocá-la sozinho, e há uma grande chance de você seguir uma carreira profissional com o clarinete. Se o seu filho estiver interessado, os 10 anos é uma boa hora para começar. Flauta Uma das coisas que tornam a flauta tão popular é que ela é um instrumento barato. Também é muito fácil de aprender e permite que você o leve a qualquer lugar. Ela é mais popular na música clássica e folclórica. Faz parte da maioria das culturas ao redor do mundo. Algum dos seus melhores aspectos, além do som, é que ela é muito portátil e fácil de manter. Tem benefícios para o corpo, como melhorar a postura, a respiração e etc. Violoncelo Não é tão popular quanto o violino, mas o violoncelo ainda conquistou o coração de milhares de pessoas ao redor do mundo. É como um irmão mais velho e educado da família do violino. Pode ter um som mágico por si só e também em um ambiente orquestral. Sim, requer sentar. E sim, é enorme. No entanto, uma quantidade considerável de pessoas opta por ele como seu instrumento de escolha. É principalmente acompanhado, mas também pode ser tocado solo. Os especialistas recomendam a idade de 6 anos como um ótimo ponto de partida. Se vocês não conhecem a dupla Tio Celos, recomendo vocês ouvirem as músicas deles, pois eles tocam muito. Saxonfone Não sabemos se a música jazz tornou o saxonfone popular ou ao contrário. Só sabemos que uma das melhores maneiras de relaxar é ouvir algum dos bons saxonistas de jazz. Ainda assim, embora seja muito diferente de outros instrumentos, o saxonfone é muito popular e importante. O saxonfone pode ser suave, alto e até mesmo soar como um instrumento de sopro ou metal. Muitos consideram o sax um dos instrumentos mais sexy e romântico que existem. As pessoas podem começar a tocar a partir dos 12 anos. Isso abre para a socialização, pois costuma ser tocado acompanhado de outros instrumentos. Baixo No mundo dos instrumentos, o baixo é provavelmente o instrumento mais subestimado. É também algo que as pessoas às vezes deixam de respeitar. No entanto, o baixo é essencial para vários gêneros musicais. Em comparação com outros instrumentos semelhantes, é mais fácil de aprender. Para mim, o melhor baixista que existe é o Billy Sheehan. O cara é realmente incrível. Bateria Bateria Para ser iniciante possa ser difícil, a bateria estará em quarto lugar em nossa lista de instrumentos mais tocados. Uma bateria acústica para apresentação ao vivo ainda é rei. Como muitos outros instrumentos musicais, a bateria também não se limita a um único tipo. E alguns dos seus tipos mais comuns incluem bateria acústica e eletrônica. Há uma grande variedade de baterias disponíveis. Os kits de baterias acústicas vêm com tambores e pratos, que são tocados simultaneamente. A bateria eletrônica é mais moderna, mas muitas pessoas acham que não dão a mesma experiência que a bateria acústica. Violino O violino vem em terceiro lugar em nossa lista. Embora seja muito tocado na música clássica, é uma parte importante para vários gêneros musicais como folk e pop selecionados. Embora ele seja um dos instrumentos mais difíceis de aprender, os violinos vêm em diferentes formas, modelos e tamanhos. O que o torna um ótimo instrumento para as crianças começarem. 6 anos é a idade inicial recomendada. E os especialistas também recomendam começar com um violino não elétrico. Os violinos não são tão caros, a menos que você queira um Stradivarius. Aí nesse caso eles são bem caros. Piano e teclado Ocupando a nossa lista em segundo lugar, os pianos são um dos instrumentos mais difundidos de todo o mundo. Alguns especialistas separam o piano e teclado, e que eles tem usos diferentes. Mas os princípios básicos são muito semelhantes. Eles são frequentemente considerados como a mãe de todos os instrumentos musicais, porque oferecem uma gama excepcional de escalas e frequências. O piano produz notas de som agudo e notas de som grave, enquanto outros instrumentos comuns geralmente se concentram em apenas um deles. Você pode ficar surpreso em saber que pelo menos 1% da população mundial toca um piano. Isso dá mais ou menos 78 milhões de pessoas. Isso é muita gente. O piano é tocado em quase todos os gêneros musicais, e pode ser acompanhado ou tocado solo. É preciso paciência e determinação para tocar bem, mas depois de dominá-lo, você pode ter uma boa chance de seguir uma carreira. Se você escolher tocar piano, a maioria dos especialistas recomendam começar com um piano mais tradicional, em vez de um elétrico. 6 anos é a melhor idade para começar. Violão e guitarra Antes que você comente aí embaixo dizendo que o piano deveria estar em primeiro lugar, e que eu só estou puxando ele para o primeiro lugar por causa que eu toco violão, calma, jovem. Eu tenho bons motivos para o violão ocupar o primeiro lugar. Quer sejam acústicas ou elétricas, de concerto ou rock, as guitarras e os violões são os instrumentos mais populares dos tempos modernos. Talvez o piano fosse o mais popular antigamente, especialmente durante a época dos grandes virtuosos do piano, como Beethoven, Mozart, Handel e assim por diante. Mas agora o violão e a guitarra estão sendo comandados por violonistas como Ouro Cleod, George Benson, Tommy Emanuel, que inclusive é o meu violonista preferido. Na guitarra podemos citar Joel, Satriani, Steve Vai, Malmese e assim por diante. Já se foram os dias de André Segovia e Chet Atkins, mas hoje em dia muitos violonistas seguem o mesmo estilo deles em sua memória. O violão fica na frente do piano por vários motivos. Por exemplo, ele é mais fácil de se adquirir. Você provavelmente já viu mais pessoas que tocam violão ou guitarra do que outros instrumentos. Geralmente é normal as pessoas levarem um violão para um parque ou outro lugar. E isso provavelmente não acontece com o piano. Dados mostram que cerca de 2% da população mundial toca um violão ou guitarra. E o violão está na frente do piano por causa da sua facilidade e popularidade em vários aspectos. Possivelmente o violão está em todos os estilos musicais e quando eu falo todos, são todos mesmo. O violão também é considerado uma mini-orquestra, porque somente com o violão você consegue fazer o som de vários instrumentos simultaneamente, o que geralmente não acontece com outros instrumentos, o que tem feito as pessoas cada vez mais preferir tocar violão ou guitarra. E bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nesse vídeo vocês viram a lista dos 10 instrumentos mais tocados. Se você toca algum deles, comenta aí embaixo que eu vou ficar muito feliz em saber. Então é isso, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu, falou.